Gente, muito adequada essa make pra essa hora da manhã, né? Mas adequado está a Paula Cristina se achando. Olha aqui. Pena equipe, todo mundo de pretinho básico, né? Olha as figurinistas dela, a maquiadora dela. Aí vem a Paula Cristina. Não, e Paula Cristina tá assim, entrosadíssima, sabe? Perguntando de tudo. Já deu o CPF, já deu o CPF, já tá indicando trabalho. Gente, a surpresa. Olha ele. Olha ela. Eles procurando o carceta e planeta. Gente, a sucesso é no multishow. Gente, eu não posso mostrar muitas coisas, mas... Adoro. Olha a porta da mansão. O que será que... O que será que esse pessoal todo está aprontando aqui, hein? Hein? É guerra de Snap? É guerra! Não tem 700 pessoas, meu irmão. Quer que eu tire... Tá na época daqui? Olha o meu copo. É, deixa eu tirar o meu. Tá bom, eu vou tirar, tira. Quer dizer, peraí. Tá tirando? Tô tudo no inédito. Tira aí, tira. Ah, oi, tá com a sua. Alô, tá atrasada. Vai, Jeff. Gente, olha a turminha incansável aqui. E temos o aniversariante. Ô, Bruna, olha. A sua carta linda está sendo entregue, tá? E tá indo pra Belo Horizonte comigo. Viu? Obrigada. Gente, depois de um dia de trabalho... Olha, fala que China, a gente tem que voltar mais aqui. Nossa. Gente, chegando em casa, olha aqui. Deixa eu gravar pra você. Deixa eu gravar pra você. Olha, meu Deus. Pera aí, então tá. Pera aí. Olha aí. Olha eles. Em Belo Horizonte, em Confins. Eu encontro ele aonde? Isso é uma loja de cachaça, rapaz. Sem cachaça o nome não vem, não, gente. É, viu? Olha, 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 olha. Desmovida álcool. E aí, olha, olha. É, olha. É, olha. É, olha. Obrigado.